Começa que eu não acredito. Começa que eu não acredito, Betinha. Se for verdade, eu vou rasgar a fantasia. Vou acabar o top 5 hoje pelada. Mona! Só de olho. Eu não sei, eu não sei. Gente, Netlândia, bom dia. Tem uma coisa aqui que a Betinha pôs que eu acho que não é possível. Eu tenho que rasgar a fantasia. Fantasia de palhaça, né? Aliás, palhaça mesmo. Eu vou mostrar pra vocês aqui todas as notícias. Vocês vão sentir o que eu tô sentindo na pele. Nós somos palhaços. Só isso só pode ser. Olha, gente, deixa eu falar um negócio. Obrigada por quem está nos ajudando e compartilhando o top 5, porque nós não estamos conseguindo a entrega fora do número de seguidores. Tá só ficando entre os seguidores. Então eu gostaria de, né, que você... A Betinha falou, custa, né? Faz assim com a flechinha, ó. Pimba. Manda pra todo mundo que tá devendo. Olha, Portugal, os líderes políticos, alguns, vão se reunir pra discutir xenofobia contra brasileiros. Depois não diga que não avisamos, meu bem. Não, mas a Márcia fala porque ela não quer que a gente venha pra cá. Eu não tô nem aí. Eu tô na Espanha primeiro, né? Olé! Não tem nome ainda. Vou pôr o nome dela de Olé. Então, quer dizer, gente, eu não tô nada com isso. Eu tô falando isso porque eu vejo o sofrimento. Já tem brasileira até morando na rua. A Betinha falou, o PCC já tá devidamente instalado. Quer vir, venha. Agora até os líderes políticos vão discutir a xenofobia. Então, a Betinha falou, é, não existe, né? É a gente que inventa. É a gente que inventa. Tá? E aí, a Inglaterra falou, Betinha, olha como você tem sorte. Tem sorte. Aí, eu vou falar daquela mulher hoje que cortou. Acho que eu tô falando de um... Cortou. Bom, aí, a Inglaterra falou que tem por aí uma superbactéria do seixo. A Betinha falou, do jeito que a coisa anda, que o povo já nem sabe o nome de que um queixo seixou. Imagina que essa bactéria vai alastrar que nem xuxou na cerca. Antes, ou na minha época, falavam outra coisa. Falavam, vai... Lembra, gente? Ai, que horror. Bom, aí, o horror é o seguinte. Um influencer, influence, pra lacrar, assim, o cúmulo da lacração. Olha, não sei mais o que falta acontecer. Gente, ela foi pra academia, sabe como? Ela botou um spray, ela nua, pintou o corpo com spray, tinta spray, e foi pra academia. A Betinha falou, pra suar, derreter, né? E aí, ó... E aí, virar notícia como virou. Lacrou. A Betinha falou, e nós aqui todo dia, ralando seriamente no top 5. Ai, como nós somos bestas. Mas 2024, tudo vai mudar. Mona, fica de olho que 2024 vai mudar. Aí, gente, falando em que vai mudar, ontem o alado choquei e chocou. Choquei e chocou. É o seguinte, ok, ontem foi depor na polícia, pelo envolvimento, blá, 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 blá. Negócio da casa da Jéssica, né? E outros perfis também serão chamados. E aí, colocou um outro pedido de desculpa, dizendo que tá revendo, reformulando. Bom, o que eu acho é o seguinte. Ai, mas por que a polícia não faz nada? Ai, mas por que o governo não faz nada? Ai, mas por que... Gente, sabe quem é que pode fazer alguma coisa? Quem é, Betinha, que pode fazer alguma coisa? A Betinha falou, os aliens, os extraterrestres, o Bill Clinton, o... Quem é que pode fazer alguma coisa? Você. Se você... O cara perdeu 300 mil seguidores, tá com 20 milhões. Então, quem tá dando força pra esse tipo de coisa é você, lindão. Lindona. Bonitão. Bonitona, como diz o Onyvon. Bonitão, bonitona. Vocês que tão dando força, gente. Faça-me o favor. Não vem reclamar, não. Não precisa de lei. Basta você colocar lá, ó. Deixar de seguir. Deixa o cara ficar com 100 seguidores, pra vocês verem ver se a pessoa não aprende. Como é que a gente faz com o filho, quando faz uma coisa errada? A gente bota de castigo, não é? Ou a gente só fica comentando com a vizinha. Vai lá no portão. Ai, meu filho fez uma coisa errada. Ai, depois eu vejo todo mundo no perfil, vai assim, nos comentários, né? Vocês já denunciaram a choqueia hoje? Ai, você vai lá e vê que a pessoa tá seguindo. Ai, depois que ela fala assim, não, eu tô seguindo. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não é porque eu entro nada contra, especificamente, qualquer pessoa. Eu tô falando de um comportamento em geral, mostrando pra vocês que o poder tá com a gente. É a gente que dá poder pra esses influencers, pra esses perfis, entendeu? Então tá. Aí, já vou falar do navio do menino Ney. Ney em alto mar, em alto bafon, né? Pra variar, tava demorando pra falar do Ney, né? Mas eu vou falar já já. Antes eu quero falar o seguinte. Que a filha do Leonardo, que eu não conhecia, também sou obrigada a conhecer, ela fez uma cirurgia e ela apareceu ontem bastante nas redes e tal. Ela fez uma abdominoplastia que, aliás, eu até gostaria de fazer. Porque depois da gravidez, os músculos abrem e tal. Mas não tem coragem. E aí, gente, ela teve, assim, uma complicação terrível. Precisa ser entubada, litros de sangue. E aí, ela tá contando e tal, não sei o quê. Claro, não acontece com todas as cirurgias. Mas que toda cirurgia tem risco, a gente já falou, né, né e não. Agora, tão criticando a moda, ela fez. Porque muita gente faz. E, realmente, a musculatura fica aberta. Eu queria ter a barriga da Virgínia. Falar nisso, eu não tenho coragem de fazer. A cirurgia da Virgínia em cima do parto e tal. Eu não tenho coragem. Você tem, Mona? A Mona falou, nem pensa. Agora, falar em Virgínia. Ontem, a Virgínia foi dançando na boquinha da garrafa até o chão. E aí, o navio do Neymar... A metia falou, nossa, o navio do Neymar já virou o bafão do Neymar. Então, vamos lá. É o seguinte. Começar pelo quê? Diz que joias desapareceram. Diz que o Neymar tava secando a Virgínia dançando até o chão. Eu acho que ele tava olhando. Porque o Zé Felipe tá lá. E o Neymar e a Virgínia são amigos há muito tempo. Se tivesse que enrolar, já tinha rolado. E aí, uma mãe veio e reclamou que o filho foi... Que o Neymar não tá dando atenção pros fãs. Que o navio tem uma certa bacharia, né? Uma certa, assim, lacration, bacharia e tal. Aí, as pessoas falam assim... Ah, leva o filho no navio do Neymar. Leva o filho no navio do Neymar. Sabe por quê, gente? A minha filha tem foto do Neymar e do Cristiano Ronaldo no quarto. São crianças. Eles são atletas. Ídolos esportivos. E se o navio, o evento, permite a entrada de crianças, então o ambiente tem que ser adequado pras crianças. E o Neymar, se vai ganhar um din-dinzinho das crianças, ele também tem que dar atenção pras crianças. Aí, a Roberta, o Neymar não tá nem aí com os bilhões dele. Tudo bem, ele realmente não tá nem aí, tem os bilhões. Mas já que ele tá ganhando mais um bilhãozinho, ele tem que fazer entrega, né? A Roberta já falou, tem que entregar, né, Ney? Não é só ir lá e ganhar. Aí, então, quem é o responsável por isso? O organizador. Se vai fazer um evento que acha que o Neymar... E vai ter a turma da lacration, né? Dos parça e tudo. Vai ficar aquele ambiente, assim, mais caliente. Não pode pôr criança. E se põe criança, não pode pôr caliente. Pô, as que tem alas separadas, isso não existe, gente. Desculpa, tá? Ah, a Betinha falou, por que eu não fui no navio? Eu não fui no navio porque eu não fui convidada, eu não comprei, não comprarei, não pagarei. Fala, diz que vai começar a BBB. A Betinha falou, mas, gente, dá um tempo, pelo amor de Deus. Mal o ano vai começar, a gente já vai... Navio do Neymar, BBB, pá, pá, pá. Betinha, você sabia que um estudo... Esses estudos são muito malucos, né, gente? Que cheira a lágrima, reduz a agressividade dos homens? Mentira? Por que mentira? A Betinha falou que mais do que as mulheres choram por causa dos homens, dos alecrim, e neles não mudam. A Betinha acabou de derrubar o estudo. Tem razão ou não tem? Tem. Bom, vamos lá. Rio de Janeiro. Diz que um... Pai? Pai? Um lixo foi preso porque estava com a filha de dois anos, já há algum tempo, a menina tem três anos. Aí todo mundo foi pra rede e fez uma pergunta normal. A mãe não percebeu. Ah, estão querendo agora culpar a mãe. Não, estão querendo culpar a mãe. Esse sem-vergonha aí é pena capital. Pena capital, presidente Lula. Presidente Lula, pena capital pra esse sem-vergonha aí. Pra todos que praticam isso. Agora, poder, gente. Uma vez, às vezes, a mãe não lava a criança, não toca a criança, não percebe a criança. Estranho. Ó, não tô dizendo que ela é que foi conivente. Não estou. Eu só tô dizendo que eu compactuo das pessoas que falam uai. Também falam uai, né? E por falar uai, sabe aquela que... Do cara que tava... Do marido que tava com a sobrinha de 15 anos. E a sobrinha mandando os nude, viu, Betinha? Ela viu as mensagens. Print. Pediu nude e ela mandava. A Betinha falou, aham. Então. Então é assim, o mundo tá desse jeito. Aí ela... E ele falou que perdoa. A Betinha falou, ai dele, se não perdoar. Ela corta outra coisa. Eu não sei. Eu só sei, gente. Que é o seguinte. O cara não presta. O cara agora ficou... A Betinha falou, você já pensou se essa moda de... Pega. E pra quem não sabe, como é que ela conseguiu... Foi assim. Ela falou pra ele, vamos... Nhanhá. Ralar e rolar. Pimbar no... Pimba no nosso like aqui, você. Foi um pimbar. Aí disse que deitaram. Ela amarrou ele e pá. Entendeu? Tá. E aí, gente, é o seguinte. O que eu falei pra vocês... Ele disse que perdoou, né? Melhor assim. Gente, o que eu falei pra vocês que eu acho que não é possível... Ou ter saído uma nota dizendo que vazou... Vazou um vídeo entemo, entemo, se é que vocês me entendem, do Giannechini, mostrando assim... Como é que chama? Os periquito fazendo assim as coisas com um rapaz. Então, assim. Não tô me referindo ao fato de ser com o rapaz, com a mulher, com não sei o quê. Eu tô me referindo ao fato de ser o Gianne com o vídeo vazado. Imagina, será que... O Betinha, será verdade isso? O que vocês acham, gente? A Betinha falou, oremos, viu? Oremos. O negócio é o seguinte. Já passou o Natal. Acaba logo 2023. Como é que vai ser o nome aqui da nossa nova companheira? Bom dia, fico por aqui. Beijão. Tchau.